Amados irmãos presentes na nossa catedral, diletos radioavintes da Rádio Imaculada, internautas, visitantes. Primeiro domingo da quaresma, nós estamos neste ano lendo o Evangelho de São Marcos dos quatro Evangelhos é o menor em extensão de texto e o relato de hoje de Jesus no deserto é bem resumido sem os detalhes que nós temos nos outros relatos sinóticos mas isso não quer dizer que o Evangelho de Marcos não seja também substancioso. Cristo vai ao deserto para penitência e jejum durante quarenta dias. Na tradição judaico-cristã os números possuem significados o número doze por exemplo as doze tribos de Israel as doze, os doze apóstolos e assim por diante. o número sete representa a plenitude a santidade enquanto o número quarenta representa a tribulação. Os quarenta dias de Jesus no deserto e suas tentações impetradas pelo demônio nos recorda primeiramente o dilúvio que foi uma grande tribulação para a humanidade primitiva. é interessante que o Evangelho de hoje fala que Jesus durante o seu jejum quaresmal ele ficou entre os animais selvagens. É uma referência ao Jardim do Éden onde Adão também viveu entre os animais. e ali foi tentado pelo demônio que o levou à perdição. Nosso Senhor também no meio dos animais foi tentado pelo demônio mas ele resistiu à tribulação. E os anjos os serviam assim meus irmãos o período quaresmal quer nos dar essa tônica do Cristo novo Adão que veio para restabelecer a unidade com a nova criação. A antiga criação no pecado sucumbida pelo dilúvio não impediu que Deus continuasse amando a humanidade e mais do que isso preparando um ato de misericórdia para que a humanidade voltasse à harmonia. O evangelho de hoje nos traz esse pano de fundo a harmonia na obra criada e esta harmonia ela vai acontecer mediante a cruz. Se pela árvore do paraíso veio a morte e o pecado pela árvore da cruz virá a restauração a graça e a santidade. Desta feita a quaresma ela é toda carregada de um simbolismo profundo que nos faz mergulhar no mistério restaurador de Cristo e a quaresma recorda para nós a tribulação. Toda quaresma nós somos atribulados pelo demônio para não fazermos o jejum para não fazermos a penitência para não realizarmos uma boa confissão para não despojar o nosso coração em arrependimento. Eu lembro que meu pai tinha grandes tribulações durante a quaresma tribulações impressionantes isso não é de se duvidar pois esse período de tribulação como os 40 anos também no deserto do povo de Israel ele acontece no mundo é um grande deserto nós estamos nesse deserto somos tentados mas na força de Cristo e do seu espírito nós vamos vencendo a quaresma para nós católicos ela é um tempo batismal muito profundo que precisamos viver liturgicamente infelizmente a igreja perdeu muito do sentido da quaresma inclusive na liturgia e a missão nossa é tentar recuperar isso nós temos um rito chamado rica rito da iniciação cristã de adultos que deve ser aplicado durante a quaresma na igreja um adulto não pode ser batizado sem receber ao mesmo tempo a crisma e a eucaristia que são os três sacramentos da iniciação cristã na igreja do Brasil vamos falar da igreja do Brasil também na nossa diocese há muita confusão sobre isso mas não são pequenas os catequistas não sabem o que é isso os padres também não sabem porque não estudam não aprofundam não busca o conhecimento quer fazer as coisas de qualquer jeito não dá meus irmãos para pensar uma vigília pascal sem o batismo mesmo que não tenha adultos para o batismo mas que tenha pelo menos uma criança pois do contrário não evidencia o verdadeiro sentido quaresmal que é a preparação para o batismo dos adultos neste ano nós temos dois adultos um jovem e uma jovem que serão batizados na vigília de páscoa e nós vamos fazer os escrutínios durante os cinco domingos da quaresma nesta missa hoje eles darão o nome com o qual serão batizados a jovem já me diz eu vou mudar meu nome eu quero o nome de batismo não quero ficar com o nome civil depois eles vão receber nos outros domingos a oração do pai nosso a oração do creio receberão os exorcismos porque são pagãos não são batizados e por fim a unção que já é uma preparação para o batismo na noite santa do sábado de páscoa só meus irmãos que nós também como batizados entramos nesta preparação para a vigília porque na vigília pascal nós vamos ser aspergidos com a água que eles vão receber no batismo a água batismal será jogada sobre a comunidade que vai renovar as promessas do seu batismo professando a fé essa é a igreja católica deixada por Jesus e eu digo para vocês que vão ser batizados vocês terão grandes tentações nesta quaresma o diabo odeia o batismo e assim como Satanás tentou Jesus nos 40 dias do jejum e da penitência ele vai tentar vocês na sexta-feira da paixão vocês vão fazer o jejum para o batismo e todos nós somos tentados na quaresma muito tentados porque é um tempo muito forte tempo de arrependimento de confissão tempo da volta de muitas pessoas para a igreja e das milhares e milhares de pessoas que serão batizadas no mundo todo na vigília de Páscoa nós não podemos meus irmãos deixar de meditar sobre esses mistérios e começamos o domingo de hoje como o domingo que nos insere na compreensão da tentação se Cristo foi tentado imagina nós veja que a primeira leitura traz para nós a narrativa ou a narração porque essa palavra narrativa hoje tem já um sentido pejorativo por causa da ideologia que nós vivemos mas a narração do dilúvio Noé emerge com vida com a sua família porque creu no chamado de Deus para preparar a arca que todos criticavam mas que besteira que esse homem está fazendo essa arca tão grande talvez maior do que esta igreja mas aquela arca meus irmãos já era a prefiguração da igreja a arca de Cristo Jesus é o novo Noé se Noé preparou uma arca para salvar os seus e todos foram condenados Cristo prepara a arca da salvação para todos nós que é a nossa igreja e assim como no tempo de Noé que o povo abusava da arca que estava sendo feita hoje também nós temos os que abusam da igreja que abusam de nós no jejum que abusam dos católicos que estão vivendo a santidade às vezes até dentro da família é o mesmo comportamento quando as águas subiram e a arca boiou sobre as águas as pessoas vinham desesperadas batendo no casco daquela grande nau para se salvar mas já era tarde Noé já tinha fechado a porta no final dos tempos quando nosso senhor voltar para buscar a arca que é a sua igreja muitos desesperados correrão atrás da confissão atrás de Cristo mas já será tarde não terá mais a salvação nós precisamos pensar nisso Cristo também é o novo Noé que construiu uma arca e ela está com as portas abertas para todos entrarem nela para se safar do final dos tempos no fogo pois o primeiro mundo acabou em água e o segundo segundo a tradição e os místicos acabará em fogo a quaresma meus irmãos é esse tempo tempo que nós lembramos o que São Paulo falou para nós aliás que São Pedro falou para nós na primeira carta hoje Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados os justos o justo pelos injustos a fim de nos conduzir a Deus quem é batizado e vocês que vão receber essa graça é mergulhado no mistério da salvação São João Paulo segundo quando respondeu aquela repórter esses tipos de repórter estúpidos como os da Globo aliás ontem eu achei tão engraçado um repórter lacrador da Globo entrevistando o nosso governador e quando o governador começou a dar a receita e o diagnóstico da questão da violência e do narco estado que nós estamos vivendo ele encerrou a entrevista uma entrevista seria meia hora foi nove minutos eu achei muito interessante repórter lacrador uma repórter lacradora querendo mundanizar o Papa João Paulo segundo perguntou para ele Papa qual o dia mais importante da sua vida ela queria que o Papa respondesse no orgulho o dia da minha eleição de Papa o dia que eu passei a ter o poder de governar a igreja ela queria essa resposta porque é mundana mas o Papa diz o dia do meu batismo o dia mais importante da minha vida foi o dia do meu batismo porque no batismo nós nos configuramos a Cristo eles vão receber uma veste branca no dia do batismo uma túnica branca após o batismo serão revestidos eles vão levar para casa aquela veste tão bonita vão guardá-la para serem sepultados com ela porque toda pessoa deveria ser sepultada com a mortalha do batismo nós que fomos batizados crianças podemos fazer essa mortalha a minha bisavó foi sepultada com a mortalha e o cordão de São Francisco uma mortalha branca uma túnica branca de linho que representa o batismo o caminho neocatecomenal que é um movimento que existe na igreja depois que as pessoas passam por 30 anos de catequese nós tivemos aqui no ano retrasado a iniciação deles eles recebem do bispo numa cerimônia antes da vigília a veste e participa na igreja com a veste da vigília e depois durante os 50 dias da páscoa todos os dias participam da missa com a veste depois aguarda para ser sepultado com ela nós não temos uma veste mundana a nossa veste é a veste batismal essa é a veste que nós vamos levar conosco e nos apresentar diante de Deus termino com aquela lembrança do apocalipse de São João quando Jesus apareceu para ele na ilha de Pátimos Cristo ressuscitado e mostrou para ele uma pléiade no céu uma multidão de pessoas de branco e Jesus pergunta sabe quem são João diz não sei senhor tu sabes e Jesus diz esses são os que vieram da grande tribulação da quaresma do mundo do deserto do mundo eles não mancharam suas vestes no pecado mas as alvejaram no sangue do cordeiro era a imagem dos mártires dos santos dos batizados dos que viveram a grande tribulação do mundo sem enxovalhar a sua vida no pecado que grande bênção é a quaresma que grande bênção é a liturgia quaresmal e eu quero dizer para vocês dois que é uma alegria imensa poder na vigília de Páscoa ver vocês nascerem aqui para o céu na nossa pia batismal aos olhos de Deus meus filhos vocês vão nascer para Deus para a vida eterna vocês vão sair do paganismo porque vocês são pagãos porque não são batizados mas eles já tem a partir de hoje uma graça muito especial como inscrição no grupo dos catecúmenos da igreja caso venham a morrer sem o batismo terão uma salvação pela graça do batismo de desejo Deus seja louvado e eu gostaria que vocês dois ficassem de pé e viessem aqui à frente os que vão ser batizados na Páscoa vocês dois para que a nossa igreja conheça esses dois irmãos pagãos não batizados que vão receber na vigília de Páscoa pode virar para o povo meus filhos vão receber na vigília de Páscoa a veste batismal da eternidade vamos aplaudi-los aos olhos de Nossa Senhora